Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Manhã de sábado já tem informação no Atlético. Esse mercado da bola na volta do futebol, quando se aproxima de uma volta ao futebol, está bem aditado no Atlético. A gente já teve o anúncio do Edu, aproximação com o Raleigh Alvorado, teve também especulação ali com o José Aldo, e mais um nome em volta. Apareceu um nome que também torcedor atleticano não acha estranho, porque já estava ali nas negociações, com o Denner, enfim, que é o nome do Vini Locatelli, meia da Chapecoense. Então vou falar um pouco do jogador, depois eu falo de desdobramento. Vini Locatelli é um meio atacante, de muitas chegaram na área, fez algumas partidas ano passado pela Série A do Campeonato Brasileiro, e é algo interessante. Da mesma maneira que eu elogiei o fato do Edu já ter jogado no profissional, já ter jogado um clássico lotado, já ter um poder de exigência testado, o Vini Locatelli é a mesma coisa, já enfrentou São Paulo, já enfrentou Grêmio, já enfrentou Bahia, já enfrentou Vasco, marcando gol no Maracanã lotado. Então é um jogador que mostrou ter uma personalidade muito boa. Você teve em algum momento ali uma oscilação, Marquinhos Santos, que era técnico dele na Chapecoense, chegou até a dar um puxão de orelha nele, falou que ele precisava ser mais constante durante as partidas, mas é só você pegar os comentários do pessoal da Chapecoense, dos torcedores da Chapecoense, no Twitter do clube, nas redes sociais do clube, que vocês vão ver que o jogador é muito querido e realmente um talento. Então o jogador, no 4-2-3-1, se você pegar aqui, ele é esse armador aqui, com uma bola parada muito boa, tem um chute de longa distância também, muito interessante. Seria um bom reforço, essa informação de um início de uma negociação para a compra do jogador, do pessoal lá da TREC. A Munique Silva, do Globosportes.com, falou que a Chapecoense já recusou, a Chapecoense é um dos clubes que vem sofrendo com essa paralisação, quase ninguém está conseguindo passar invicto, e uma negociação seria muito boa para a Chape, que, enfim, já vê ali seus bons passivos como uma solução, para até voltar para a Série A, pensar em fazer uma CRB tranquila e voltar para a Série A. Agora, falando do jogador, a gente já falou, jogador interessante, um jogador com uma boa bola parada, um jogador de chegada na área, um jogador que faz uma quantidade de gols interessante, no profissional ainda não, mas ali nessa trajetória da reta final da base fez muitos gols, realmente, se vocês pegarem os vídeos dele, cara, é um jogador que chama atenção de papo de empolgamento. Agora, falando desse movimento do Atlético, o Atlético entende que ele está melhor financeiramente que outros clubes no futebol brasileiro. Isso é um fato, muito pelas suas vendas, muito pela premiação da Copa do Brasil do ano passado, premiação do Sul-Americano, enfim, o clube vem se estruturando financeiramente, muito pelos bons resultados dentro de campo. Isso é algo para elogiar e louvar. E o clube está tentando buscar situações de mercado onde ele consegue pegar um jogador que valia X e comprar ele por X dividido por 3, X dividido por 4, isso também é louvável. O Edu, não sei se o Atlético conseguiria tirar ele do Cruzeiro em outra situação. Não sei se o Atlético conseguiria sonhar com o Vinílio Locatelli em outra situação. E você vê uma montagem de elenco muito clara no clube. Você tem situações de mercado, você tem oportunidades de mercado, e você tem jogadores já consolidados no clube. Então, você tem um Santos, você tem um Thiago, você tem um Nicão, aí você vê uma chegada interessante de um Cittadini que já é pensado até na venda dele, tem uma chegada interessante de um Felipe Enguilá, que são boas oportunidades de mercado. Aí chegou o Carizinho, aí chegou o Carlos Eduardo, aí chegou o Marquinhos Gabriel, que vão ter um tempo para demonstrar seu potencial. Eu acho que vão ser úteis em diversas situações, e vocês têm vários, vários, vários jogadores jovens. Então, o elenco do Atlético volta a ter situações de mercado, jogadores que podem render muito dinheiro, e foi essa a forma que o Atlético conseguiu para se sobressair desses clubes e conseguir essas situações de mercado. Então, o Atlético não estaria se sobressaindo de Chapecone, de Cruzeiro, e de outros clubes que a gente vai ver mais à frente, porque eu vou fazer uma série de vídeos comparando o momento do Atlético com seus concorrentes na Série A, que possibilitam ele a sonhar em tirar jogadores de maneira mais barata e simplesmente tirar jogadores também, que é um fato para se exaltar. Então, você tem um elenco do Atlético se consolidando por ser majoritariamente um elenco jovem, um elenco com boas opções, um elenco com muito potencial, potencial de crescimento, e ver essas caminhas que poderiam estar desempenhando em futebol muito interessante em outros clubes, disputando no Atlético, o Atlético preparando um jogador se o Marquinhos Santos criticou o Vinílio Catelli por falta de constância. Teve uma declaração muito interessante do Gêneson, um atacante que jogou no Paraná, enfim, passou pelo Atlético também, falando sobre a diferença do Atlético, do tratamento que o Atlético dá ao atleta com o tratamento de outros clubes. Acho que ele estava comparando com o Sport, que lá ele só comia salsicha, enfim, chegou no Atlético, tinha toda uma preparação, uma alimentação específica para o atleta, isso conta muito. Então, se é um atleta que a gente vê muito potencial, outros clubes enxergam muito potencial nele, mas ele ainda tem oscilações no Atlético, o jogador vai ser desenvolvido, vai ser melhor preparado para virar um atleta de alto nível, um atleta de alto rendimento, um atleta que supere todas as expectativas e seja vendido e dê um retorno técnico e um retorno financeiro para o clube, porque o que o Atlético não precisa é só do retorno financeiro, precisa do retorno técnico e para ter o retorno financeiro certamente precisa do retorno técnico e é isso que o Atlético está cada vez mais especializado em fazer, pegar um jogador de outro clube e transformar esse jogador em uma potência muito maior. Vamos ver como segue essa negociação com o Vinílio Locatelli, repetindo a informação primeiro do pessoal da Atleta, do Interesse e depois do Globospot.com dessa primeira recusa, mas tenho certeza que o Atlético vai insistir e a gente assistiu em outros jogadores. O Atlético também é um bom negociador e se aquele primeiro mercado do Atlético ali no começo do ano foi de muitas perdas, de uma situação até meio complicada, que o torcedor não enxergava ali reposições, esse mercado do meio do ano mostra que chegou a hora desse ciclo realmente ser retomado, já tem jogadores ali dentro do elenco, tem jogadores chegando, e vai ser um time de uma mescla muito boa de jogadores que estão no clube, jogadores que passaram por muita coisa no clube, como eu falei, Nicão, Santos, jogadores que foram boas oportunidades de mercado, jogadores jovens de muito potencial. Então, essa tática para formar o elenco já está consolidada no Atlético e vem aí mais um ciclo, um ciclo que já revelou o Léo, já revelou o Renan, já revelou o Bruno, já revelou, enfim, conseguiu vender muito bem o Pablo, revelou o Rony, agora vem, talvez, o Vino da Catele, tem Edu, tem Jaime Alvorada, tem Pedrinho, tem Reinaldo, tem Jajá, e é empolgante você ter uma geração tão talentosa na mão de um treinador que sabe usar muito os jogadores jovens, os jogadores provenientes das categorias menores, seja base, seja esprevo, beleza, rapaziada? Então, como eu sempre falo, primeiro vídeo desse sabadão, tamo junto, é o nosso.